O Hospital Regional de Balcau suspende provisoriamente atendimento a doentes não-Covid. A decisão deve-se a oito profissionais de saúde da unidade hospitalar testar um positivo. As consultas no Hospital Regional de Balcau estão suspensas temporariamente. A decisão surge na sequência da detecção de oito casos de Covid-19 de pessoal de saúde na unidade hospitalar. Estes foram infetados depois de terem contato com quatro pacientes com Covid-19. A medida visa não só mitigar o contágio, mas também dar oportunidade à equipa de saúde para desinfetar todo o edifício do hospital. No entanto, o atendimento a casos urgentes mantém-se, sobretudo aos pacientes com estado crítico, oriundos dos centros de saúde de Laudem e Viquaquê. Como medidas de prevenção, os familiares destes doentes são sujeitos a teste de triagem. O município de Balcau registrou até esta terça-feira mais de 100 casos de infeções. Mari Pedro R. Tetali.